Eu só falo muito assim, né, ou você paga a dívida e não monta um time forte pra brigar por campeonato, ou você monta um time e ganha campeonato, porque esse dinheiro você vai tentando pagar as dívidas. Dá pra equilibrar isso? Dá pra equilibrar, sim. Aí a gente já sai da questão do Arena, que é da questão do Arena, eu acho que eu fui esclarecer bem pra vocês. Aí a gente passa pra questão do clube. O clube hoje a gente deve 910 milhões. Por que a gente deve 910 milhões? Quando da pandemia, nós devíamos 665 milhões. Aí veio a pandemia. Essa foi uma coisa que vocês passam em qualquer lugar. A gente que mora na periferia, a gente que anda por aí, você vê o quanto de porta que tá fechada. Então, do mesmo jeito que houve uma quebradeira no Brasil, e não só no Brasil, fora do Brasil também, a gente teve uma série de pessoas que, porra, que lutou a vida inteira pra construir um patrimônio, e de repente você vê uma pessoa perder todo o seu patrimônio por causa de uma pandemia. Que a gente, que a gente, ninguém, ninguém esperava que aquilo fosse acontecer naquele momento. Ninguém. Se você pegar, se você pegar alguém que achasse que, e outra, eu vou um pouquinho mais longe. Quando começou a pandemia, todos nós falávamos assim, ah, daqui a um mês acaba. Vocês lembram disso? Lembro, lembro. Vocês lembram de todo mundo dizia. Ah, daqui a um mês nós estamos, todo mundo. Pô, isso foi... Protelando, 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 protelando. Então, isso gerou uma quebradeira em tudo quanto é lugar. E gerou uma selic de 13,75 ao ano. Não tem ninguém que aguenta pagar um juro desse. E a nossa dívida foi aumentando. Por quê? Porque a gente tinha compromisso, a gente tinha salário, a gente tinha um imposto. Todas essas coisas foram sendo uma coisa que foi aumentando a nossa dívida. Como foi aumentando a nossa, não. Como foi aumentando a dívida de todo mundo. E o nosso, o nosso grande, a nossa grande dificuldade é porque nós estávamos sem renda. O clube vive disso. Você vive de renda, você vive de venda de camisa, você vende de todos os seus trabalhos do dia a dia. Se você não tiver tudo isso, você realmente vai aumentando a sua dívida. Porque além de você não ter os seus ganhos, você tem que pagar. A gente tinha que pagar. Então, essa dívida aumentou e chegou a 910 milhões. Mas desses 910 milhões, depois, ao longo do tempo, a gente conseguiu, para longo prazo, 550 milhões. Já está pactuado para 15 anos. Então, a gente deve hoje 370 milhões. Desses 370 milhões, a gente fatura 800 hoje. E a gente quer, na nossa gestão, nós vamos trabalhar para quê? Na nossa gestão, a gente chega a um bi. Então, você vai ter o equilíbrio financeiro e diminuir as nossas dívidas. Então, dá para se montar um time competitivo. A gente tem certeza que consegue montar um time competitivo. E com o ajuste financeiro de todas as coisas, a gente está trazendo também uma pessoa de mercado que nos ajude a negociar essa dívida. A gente vai trazer um executivo de mercado que ajude a gente a contratar melhor e usar melhor o dinheiro. Então, tudo isso a gente vai implementar nesses 3 anos para que a gente possa, não sei se conseguir pagar toda a dívida, mas diminuir a dívida. E com isso, você aumentar a nossa lucratividade. Vocês podem ter certeza que isso vai acontecer. O corintiano que está nos ouvindo agora pode ficar tranquilo que esse é o nosso objetivo. Esse é o grande objetivo nosso. Nós queremos, de alguma forma, fazer a coisa acontecer. E nós vamos fazer. E como que aumenta o faturamento, presidente? Como esse faturamento de R$ 800, R$ 700, passa para R$ 1 bi? Como que você pretende aumentar esse faturamento do Corinthians hoje? Só tem um jeito de você aumentar. Você tem que manter um time que ele consiga estar sempre disputando todos os campeonatos. E sempre entre as primeiras colocações. Se a gente conseguir fazer com que esse time seja campeão, melhor ainda. Porque cada vez que você chega numa competição, você aumenta a sua arrecadação. Você consegue ter licenciamento. Tem mais jogos no estádio. Você vai arrecadando. Então, é esse trabalho fora outros trabalhos que a gente vai implementar com esses executivos que a gente vai trazer para que a gente possa melhorar a nossa rentabilidade também. Através de... Nós temos as nossas escolinhas. A gente tem uma série de coisas que a gente vai... Os nossos licenciamentos que a gente vai trabalhar para que isso também aumente a nossa receita. A gente tem uma série de coisas que a gente vai trabalhar para que isso também a gente vai trabalhar para que isso também a gente vai receber.